A gente se deu tão bem Parece que até jantei com toda a família E sei que seu avô gosta de discutir E sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer O tempo engate em ar Do jeito que eu sempre quis E não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engate em ar Do jeito que eu sempre quis E não for devagar Que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo E faço tempo esperar como esperei A eternidade se passar Nos meus segundos sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem Me perdi lembrando do olhar O meu futuro é esperar Pelo presente de fazer O tempo engate em ar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engate em ar O tempo engate em ar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Pra mim Pra mim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se o tempo se abrir Talvez Entenda a razão de ser, de não querer sentar pra discutir De fazer birra toda vez, que peça o tempo pra me ouvir A gente se deu tão bem, que o tempo sentiu inveja E me ficou zongado e decidiu que era melhor ser mais veloz E passar rápido pra mim Música Eu, que nunca discutiu amor, não vi, ju, como me rendi Ah, será que o tempo tem tempo pra amar, ou só me quer tão só? E então, se tudo passa em branco, eu vou pesar A cor da minha angústia no olhar Saber que o tempo vai ter que esperar Se não vou devagar, que ao menos seja eterno assim O tempo em atingar, do jeito que eu sempre quis Se não vou devagar, que ao menos seja eterno assim Beleza!